Bom dia! Bom dia! Bate aqui! Tudo bem, filhote? Bom dia, menininha! Como é que tá? Hã? Tá bem? Ih, picheja! Tudo bem? Oi. Oi, príncipe! Tudo bem? Tudo jóia? Galera, hoje é o dia da nossa prova, viu? Quem vai passar na prova? Eu! Será? Galera, hoje nós viemos mostrar que pegamos de surpresa o povo e vamos mostrar os desenhos que vocês fizeram, tá bom? Combinado? Vocês vão apresentar os desenhos que fizeram pro povo. Bora entrar aqui dentro de casa. O Gustavinho me falou uma coisa que a mãe dele tá aprontando. O que é, Gustavo? Bolo. Tua mãe tá fazendo um bolo? De quê? Não sei. Não sabe? Ela tá fazendo bolo ao vivo, é? Aqui agora? Tá lá no fogão, é? Bora lá ver. Mostra lá pro tio. Gustavinho. Pensa no Gustavinho que não guarda segredo. É esse menino, ó. Licença, licença. Ih! Cadê, Gustavinho? Não pode abrir, porque tem uma lenda que diz, sabe, meninas? Se abrir o fogão quando o bolo estiver assando, sabe o que acontece? A gente pode. Sai um jacaré. Tá bom? É o jacaré que morde! Tati! Tudo bem? Tudo jóia? Conceição, muito prazer, viu? Tá vendo você pela primeira vez. Ó a Camila e Vitória, meu Deus! Cada dia mais linda, 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 linda. Ih, picheira! Gente, ela parece com quem? Parece com as meninas, né? O tamanho do olho dela. Ai! Conceição, o bolo demora muito pra sair, mulher. Já conseguiu. Depois agora eu coloquei. Ah, tu colocou agora, foi? Rapaz, que coisa legal, hein, menino? Gostei. Adorei! Vamos ver os desenhos? Vamos lá pra sala ver os desenhos de vocês. Eu vou chamar de um por um. A Tati vai ser a última, tá, Tati? Eu? É, ué! O primeiro desenho que eu quero ver é do aluno Gustavo Lima. Palmas pro Gustavo Lima. Palmas, palmas. Vem, Gustavinho. Gente, que fraqueza é essa? Vem, Gustavinho. O Gustavinho vai mostrar aqui. Gustavinho. Vai abrindo, Gustavinho. Vai explicando pro povo o que que é isso. Que eu não tô entendendo nada. O que é isso? Um vião. Um vião? Quem fez? Quem fez? Eu. Foi? Tenho certeza, Gustavinho. Absoluta. Quem te ajudou? Quem te ajudou? A Tati. A Tati. Pronto. Gente, palmas. Tá lindo, gente. Eu gostei demais. Tá uma maravilha. Gustavinho, quem tá pilotando esse avião, Gustavinho? Tem um pião aqui dentro. Quer dizer, tem um menino aí dentro. Quem é? Não sei o nome. Não, quem é? Tu que tá pilotando o avião, né? Tu tá indo pra onde? Eu não sei. Tá viajando, né? Sem rumo. Pronto. Eu gostei demais. Deixa eu ver os outros. Traz aí. Deixa o tio ver aqui. Vamos ver o negócio. Esse desenho aqui. Menino, o que é isso? Carro. Carro de quem? Hã? É de corrida? É. Quem tá dirigindo ele? É você também? Pronto. Que desenho é esse aqui? Esse aqui, ó. É uma árvore. Ah, é uma árvore. Gente, palmas pro Gustavinho. Ele tá de parabéns, hein? Pronto. Vem pra cá, meu filho. Pra esse lado aqui. Que é pra iluminação ficar ainda melhor. Pronto, Conceição. Agora sim. Pronto, Gustavinho. O que é isso? É... Hã? Uma pipa. Uma pipa? Muito bom. Parabéns. Passa pro lado. Não, calma. Calma que tem mais desenho. Passa a folha. Vai mostrando pro povo. Eu quero ver. O que é isso, Gustavinho? Eu colei. Tu colou? Nossa. E o que que isso significa? Só a sua imaginação, né? Pronto. Muito bom. Tu colou com o quê? Com cola? Pronto. Com a cola da Tati? Passa pro lado. Vamos, passa. Pode passar. O que é isso? Um homem. Um homem. Pronto. Passa. Gente, o Gustavinho tá de parabéns. O que é isso? É um ET? Um OVNI? O que é isso? Um homem. Um homem também? Nossa. Isso aqui é o quê? Um homem também? Não, uma janela. O quê? Uma janela ou um homem? Uma janela. Passa, Gustavinho. O que é isso, Gustavinho? Um homem. Outro homem, Gustavo? Passa de novo. O que é isso, Gustavo? Um homem também? Meu Deus, Gustavo. Passa. Aí não tem nada. O que é isso, Gustavo? Uma aranha. Uma aranha? Parece um sol. Volta lá, volta lá. Eu gostei, gente. Parece um sol, mas ele tá com muita raiva. Vai queimar todo mundo. Então vamos chamar de aranha. O que mais? Não dá de ver nada. Não dá de ver nada. Passa. O que é isso? Um homem também, vai. Um monstro. O que é isso? Dois homens agora, né? É o homem de amor de Viana Sala. Dois. O que é isso? É chocolate. Chocolate. Isso aqui é chocolate? Deixa eu ver. Meu Deus. Ai, que fome. Que coisa bonita, né? Dois chocolates tu fez, Gustavo? Que delícia. Duas caixas de bombom. Passa. A Tati tá aqui escondida. Kemely, Tati. Kemely, Tati. Gustavo. Próximo é a Mimi. Vem pra cá, Mimi. E as palmas pra Mimi. Mimi chegou a hora da prova, viu? Olha, meu Deus. Aí você mata nós do coração. O que é isso, minha filha? É uma árvore, uma casa e uma flor. Uma árvore, uma casa e uma flor. De quem é essa casa? É a da Tati? Pronto. A Tati vai morar nela, né? Pronto. Passa. Bora ver o próximo desenho. O que é isso, menina? Uma maçã? Não, é um coração. Ah, um coração que tem dentro da gente, né? Que fica batendo. Tá certo. Eu pensei que era uma maçã. Parabéns. Passa pro lado. Deixa eu ver o que é isso aqui, gente. Você quer uma panela no fogo? Não. O que é? Isso aqui é uma panela, isso aqui é um hambúrguer, isso aqui eu não gosto que eu não sei. Ah, uma panela, um hambúrguer. Acho que é uma mesa. E uma mesa, tá bom? Passa pro lado. Vamos lá. Você quer o que, mulher? Biscoito grandão. Um biscoito grandão? Nossa, muito parecido. Isso é o que, mulher? Eu não gosto de... Hã? Hã? Eu não gosto de fazer caixa. Ah, de fazer caixa. O que é isso, minha irmã? Pera aí. É a Tati. Tu desenhou a Tati, foi? Meu Deus, você tá igualzinha. Bora ver, Tati. Gente, tá muito parecido. Meu Deus do céu. Brinho, parabéns, hein? Muito bom. O que é isso? É um papeiro de fritar ovo, é? É. Pronto, acertei pelo menos uma coisa. Passa. Outro negócio de repetir. Uai, tá voltando, né? É dois. É um. Tá voltando. Ah, tá não. O que é isso, minha filha? É uma faca e uma panela. Uma faca e uma panela. Muito bom. Parabéns, hein? Isso aí é o que? É. Um. Um. Frigideira e uma água. Uma frigideira e uma água. Pronto. Gente, olha o Gustavinho lá atrás. A cena do Gustavinho olhando o caderninho dele. Diz que eu indo pra escola, diz que, ó. Vai, pronto. Viu outro aqui. Outro coração. Não, é o mesmo. Ah, é o mesmo. Pronto, gente. Palmas pra mimir. Gente, cadê as palmas das mães de vocês, meu povo? O que é isso, minha filha? É uma perna da Tati de novo. Uma perna da Tati? Tá certo. A perna da Tati é verde. Palma, gente. Palma forte. Meu Deus do céu. Vem pra cá, irmã da Mimi. Nossa. Chega ela bem sorrindo. Mostra aqui. Pode segurar o caderno. Segura o caderninho você. Você que vai mostrar. O que é isso, minha irmã? Uma cola. Não. Uma cola? Ela quer dizer que ela colou. Ah, minha filha colou o papel. Foi? Foi difícil ou foi fácil? Foi difícil. Foi mesmo, minha filha? Minha filha passou quanto dia pra colar isso? A Tati, ela me deu a cola dela. Foi? Parabéns, hein? Muito bom. Deixa eu ver a colagem que a minha filha fez. Para, para, para tudo, Brasil. Meu Deus, ela colou a música. Que música é essa que tá tocando aqui, hein? E ainda tu não viu tudo do meu? Cadê, então? O que foi que eu não vi? Para, para tudo, evento da outra. Vamos ver. Meu Deus, o Papai Noel. O Papai Noel tá fraco aí nessa imagem, né? Olha, menina. O que mais? Não sei. Acabou. Acabou. Vamos voltar pra cá. O que é isso, minha filha? O que é que tu vê nessa imagem? Vai. Uma árvore, uma flor, uma... Ai, não. O que foi, minha filha? Se concentra, vai. Concentração, vai. Se concentrando, por caramba. Concentração. Vamos lá, vou te ajudar. Uma árvore. Isso aqui é um pé de manga, né? Que tem um bom de manguinha. Pronto, ainda bem. Graças a Deus que eu acertei, hein? Isso aqui é o que em cima, no céu? Uma nuvem. Isso aqui, amarelinho, brilhando, sorrindo. Bora ver se a minha filha acerta. O que é? É o sol. Isso aqui é a plantinha. Foi tu que desenhou isso mesmo, de verdade? Foi. Ô, meu Deus do céu. Passa pro lado, vai. Olha, ela... Gente, tá bonito ou não tá, meu povo? Tá. Tá lindo, gente. Olha, ela colou a mulher aqui fazendo coisa. O que mais? Vamos. Esse daqui é um joguinho. Dois joguinhos. Dois joguinhos. Muito bom, gente. Dois joguinhos que ela desenhou. Maravilhoso. Próximo. O que é isso? Mais outro. Mais outro joguinho? Hum. Que mais? O que é isso, minha filha? Daqui é uma vasilha. Daqui é uma panela. Ah, uma vasilha e uma panela. O que a gente faz na panela? Comida, né? Ela desenhou o vasilho meu. Ela viu o meu depois. Tu acha que ela colou de ti? Eu não acredito nisso, não. Não. Não colou, não, né, minha filha? Pronto. Minha filha é 100% genuína. O que é isso, minha filha? Um urso. Um urso. O urso tá de parabéns. Passa. O que é isso, minha filha? Dois bolos. Dois bolos. É o que nós vamos comer agora, né? Pronto. Isso aqui é a cama. Isso aqui é a cama. De quem é essa cama? É do Gustavo Lima? Não, é a minha. Ah, é a tua. Era pra ter desenhado pro Gustavo. O Gustavo quer uma cama. O que é isso? Daqui é a cama da minha mãe. Oh, muito linda. Passa. Me explica isso aqui. O que é isso aqui? O que é que a minha filha veio aqui? Explica pro tio o que é. Eu vou passar. O que é? É o desenho que a minha filha fez, né? Uma árvore. O que mais? Uma casa. Pronto. Muito bom. Passa. O que é isso? Uma jarra de suco. Não é? Passa. Refrigerante. Isso aqui é o que, minha filha? Um laspe e uma bola. Ah, um laspe e uma bola. Pronto. O que mais? Oh, Yana. Acredito não. De quem é esse aniversário? Teu. Isso aqui é do meu aniversário? Caramba. E tu sois até uma vela? Deixa eu soprar a vela aqui. Ah, ela não apaga não. Obrigado, viu? Olha a árvore azul. De coisas azuis. A florzinha. A florzinha tá uma maravilha, né, gente? Olha o solzinho dela. Passa pro lado. Vamos. Menino, o que é isso aqui, gente? Eu tô vendo aqui um homem capinando, tô? É o Gustavo. O Gustavo capinando. Meu Deus, o Gustavo parece que tá com medo aqui nessa imagem da enxada. Mas tá muito bom. Passa. O que é isso? Isso aqui. É a Kim. Ah, a Kim tá aqui dentro. De casa. Ela não pode sair, né? Que ela é pequena. Tá, passa. Tá linda a Kim, hein? O que é isso? Uma árvore. Uma árvore e uma casa. Pronto, passa. Acabou. Gente, palmas bem forte pra essa menina. Que ela merece. Obrigado, filha. Parabéns. Vamos chamar agora Guilherme, palmas pro Guilherme, meu povo Palmas Ah não, gente, ninguém quer bater palma pro Guilherme Ah não Obrigado, Guilherme Guilherme, tu desenhou essa grande obra, foi? Explica pro povo o que é isso Minha casa É Deixa eu ver, deixa eu mostrar pro povo Uma casa Uma flor E uma árvore De quem é essa casa? Minha É tua? Maravilhosa Gente, palmas, quem gostou, bate palmas Pronto Agora a próxima que vem é a Tati Palmas pra Tati Agora a Tati vai apresentar Vem mais pra cá, Tati, pra esse ladinho aqui Pronto, por conta da luz, tá? Vai mostrando aqui pro povo na câmera E vai falando o que é, tá? Uau Era pra ser unicórnio, mas tá parecendo um gatinho Era pra ser unicórnio, mas tá parecendo um gatinho Maravilhoso Mamãe, segura aí Vai, que mais? Isso aqui era pra ser um ar quando virar assim Aí ia ficar assim reto, entendeu? Essa aqui não ficou Tá, mas tá lindo O efeito que você fez aí Maravilhoso 3D O que mais? Isso aqui é um homem com máscara Caramba, gente Olha isso, parece o Eliton, né? Parece o Eliton essa imagem aí Muito bom Muito lindo isso aí, gente Olha isso Que massa O que mais? Esse daqui Esse daqui tem um doição Esse daqui tem um grande lábio É um homem É um homem ou uma mulher? É um homem É um homem, olha Mas ele tem batom Ele tem batom, Gustavinho? Então, vamos lá Próximo Esse daqui é um homem que eu inventei Meu pai Quem é isso aí? É o pai de vocês, é? Não Cadê o pai de vocês? Ele é gordo Aqui, ó Ah, o pai de vocês é aquele ali? É o gordo Gente, tá igualzinho, hein? Aqui, aqui É tu O quê? Esse de cabelo vermelho sou eu E de olho vermelho? Que legal, então Obrigado Gente, parabéns, Taddy Seus desenhos são maravilhosos Palmas Muito bom É isso aí Vamos agora Comer o bolo Que já está pronto Não está, Conceição? Tá não, meu Deus Meu Deus O meu Jesus Sai, menina Sai, eu quero ficar sozinha Oi, o povo do canal Gente, como é que faz a menina sorrir? Vamos lá Aê, ganhei o sorriso O bolo está bom? Está molho ainda por dentro Ah, ainda vai endurecer, né? Gente, então está bom Vocês vão me deixar saindo Sem nada daqui de dentro Eu não sei fazer bolo, não Tu não sabe fazer bolo, não, Conceição? Conceição, pois tu vai fazer um bolo aqui Pelo canal especial Passo a passo Ensinando o povo, tá? Começa a pesquisar por aí Tá bom? Estou pesquisando mesmo Gente, vem cá, Mimi Cadê a Mimi? A Ingrid, vem cá Essa é a Mimi Conceição, eu estou notando Que seu cabelo Está com uma coloração Diferente, irmã A Pátria me presenteou uma tinta Você comprou uma tinta para a mamãe Que legal Que cor é essa, menina? Era para ser vermelho e fraco Era para ser? É, mas ele não está nem pegando Não pegou Deixa eu ver, Conceição Não, mas está bom Não pode ficar muito forte, não Deixa eu ver, Conceição Solta o cabelo, minha irmã Agora, brilhoso está teu cabelo, hein? Meu Deus Que brilho é esse? Meu Deus do céu Só um pouco Ah, é só os efeitos, né? Passa para o lado Vira para o lado Passa para o lado Oi, o cabelo da minha irmã, gente Meninas Vocês gostaram do cabelo da mamãe? Sim É lindo É lindo? É Pronto, então está bom Rapaz, fi é fi, né? Eu gostei demais Vamos dar um tchauzinho para o povo Que eu vou sair sem comer esse bolo E vou chorar de novo Está bom? Atenção, atenção Bora dar um tchauzinho para as pessoas, gente? Bem especial Um, dois, três Tchau 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 Tchau